Cartões Porto Seguro aprovando muita gente. Eu já solicitei o meu, fui aprovado. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os cartões oferecidos pela Porto Seguro. Será que vale a pena? Quais são os benefícios? Como é que você faz para solicitar o seu? Quer saber tudo e mais um pouco? Então vem comigo nesse vídeo até o final. Salve, salve família! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Se você já é um inscrito raiz, já chega com aquela voadora no like. E se você ainda não é inscrito, assiste o vídeo caso você goste. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para fortalecer, beleza? A Porto Seguro tem quatro opções de cartão. O Internacional, o Gold, o Platinum ou o Visa Infinity ou o Mastercard Black. Todos os cartões Porto Seguro já começam pontuando. Desde o Internacional ao Visa Infinity ou Mastercard Black. Então mesmo que você tenha o cartão de entrada, que é o Internacional, todas as suas compras você já vai receber pontos. Vamos começar falando pelo Internacional, que pode ser Visa ou Mastercard. A anuidade nos primeiros 12 meses é grátis. A renda mínima exigida é R$ 1.000. E esse cartão já pontua um ponto por dólar gasto. É um cartão internacional, você pode usar em qualquer lugar do mundo. Depois do período de isenção, ou seja, a partir do segundo ano, vamos ver como é que funciona essa anuidade. Você pode ficar isento também por gastos. Olha só. Se você gastar menos de R$ 1.500 por mês na fatura, você vai pagar R$ 30 de mensalidade. Se você gastar entre R$ 1.500 e R$ 2.499,99, você vai pagar anuidade mensal de R$ 15. Se você gastar acima de R$ 2.500, a anuidade é grátis. Mas é claro que depois do período de isenção, você pode ligar para a central e tentar negociar essa anuidade. Mesmo você não tendo um gasto mensal de R$ 2.500, você pode ligar para a central e tentar negociar. Você já vai ter um ano de cartão, então o banco já vai te conhecer. Eu acredito que você consiga sim a isenção da anuidade, mesmo não tendo os gastos mínimos de R$ 2.500. É como eu sempre falo, só paga anuidade quem quer. Eu não pago anuidade de um cartão internacional, pelo amor de Deus, não pago de jeito nenhum. Então mesmo se você não tenha os gastos mínimos, você pode ligar para a central e tentar negociar essa anuidade. Tentar negociar a isenção dessa anuidade. O próximo cartão que temos é o Gold, que também é disponibilizado na bandeira Visa ou Mastercard. Os primeiros 12 meses de anuidade é grátis. A renda mínima exigida é R$ 5.000. E ele também pontua um ponto por dólar gasto. E também é um cartão internacional, você pode comprar em qualquer lugar do mundo. Depois do período de isenção, ou seja, a partir do segundo ano, a anuidade desse cartão é R$ 37,00 mensais. Se você tiver gastos inferiores a R$ 2.500. Se você gastar de R$ 2.500 a R$ 3.999, a mensalidade vai ser de R$ 18,50. Gastando acima de R$ 4.000, a anuidade vai sair de graça. Entre o internacional e o Gold, já que os dois pontuam a mesma coisa, um ponto por dólar gasto, eu fico com o internacional, que a anuidade é mais barata e também é mais fácil de você conseguir a isenção. Não é verdade? Então, entre um e outro aí, eu prefiro o internacional. A próxima opção que temos aqui é o Platinum. Aqui o bicho já começa a pegar. Olha só. A primeira anuidade é grátis, a renda mínima exigida é R$ 10.000, não é para qualquer um, hein? A pontuação é de 1,5 pontos por dólar gasto e também é um cartão internacional, você pode comprar em qualquer lugar. Depois do período de isenção, olha só como é que fica a anuidade. Se você tiver gastos inferiores a R$ 4.000, você vai pagar R$ 52,00 por mês. Se você gastar entre R$ 4.000 e R$ 6.499, a anuidade vai ser de R$ 26,00 mensais. E se você gastar acima de R$ 6.500, a anuidade vai sair grátis. Esse aqui é mais um que, na minha opinião, não vale a pena, porque exigir uma renda mínima de R$ 10.000 e gastos mensais de R$ 6.500 para isentar a anuidade de um Platinum, pelo amor de Deus, um cartão que pontua 1,5 pontos por dólar gasto, aí chega a ser piada, né? Para exigir um gasto mensal de R$ 6.500, esse cartão deveria pontuar, no mínimo, 1,8 pontos. Para pontuar 1,5 pontos, eu prefiro o Elite do Santander, que é muito mais fácil de você conseguir a isenção da anuidade e também não exige aí uma renda tão alta. E por último, temos a serenja do bolo, que é o cartão Mastercard Black ou Visa Infinity. Esse cartão pode pontuar até 3 pontos por dólar gasto. A renda mínima aqui não é informada, porém, para ter esse cartão, você precisa ser convidado pelo banco. Você precisa ser um cliente selecionado. Não tem como você solicitar esse cartão. Você precisa receber o convite. Será que eu recebi esse convite? Aguarde, daqui a pouco eu te conto. Esse cartão te dá até 10 acessos às salas VIPs aí nos principais aeroportos espalhados pelo mundo, além de acessos ilimitados à sala VIP Latitude. Como funciona a pontuação desse cartão Mastercard Black ou Visa Infinity da Porto? Olha só, ele pontua 3 pontos por dólar gasto em compras internacionais, 2.2 pontos para gastos mensais nacionais a partir de R$ 6.000. Gastos inferiores a R$ 6.000, ele vai pontuar 2 pontos por dólar gasto. Os pontos do cartão Mastercard Black ou Visa Infinity não expiram. O Mastercard Black e Visa Infinity da Porto não tem o benefício da primeira anuidade grátis. Então se você tiver gastos inferiores a R$ 6.500, você vai pagar uma mensalidade de R$ 125, caríssima na minha opinião, é muito caro, R$ 125, se você gastar entre R$ 6.500 e R$ 17.999, a anuidade vai sair por R$ 62,50 por mês. E finalmente, se você for aí um multimilionário e tiver um gasto mensal acima de R$ 18.000, você vai conseguir aí a isenção da anuidade do seu Mastercard Black ou Visa Infinity da Porto. E aqui mais uma vez, são muitas exigências para os benefícios que esse cartão oferece. Entre esse cartão e o cartão Unlimited do Santander, eu prefiro muito mais o Unlimited do Santander, que tem basicamente as mesmas exigências. Então, na minha opinião, esse cartão aqui da Porto não vale a pena. Eu prefiro mil vezes aí o Santander Unlimited. Eu solicitei esse cartão porque eu precisava fazer o seguro do meu carro e quando você tem o cartão de crédito da Porto, você consegue descontos lá no seguro da Porto. Porém, mesmo com esse cartão, o meu seguro ainda ficou mais caro do que no Banco do Brasil. Então eu acabei fazendo no Banco do Brasil. Lá na Porto, o seguro ficou R$ 4.500 e no Banco do Brasil, com os mesmos benefícios, ficou R$ 3.800, então eu preferi fazer pelo Banco do Brasil. Então esse cartão vai ficar meio aí que obsoleto. Eu fui aprovado com limite de R$ 500, como vocês podem ver aqui, mas provavelmente eu não vou acabar nem usando esse cartão. Provavelmente eu não vou nem desbloquear, já que eu só fiz com a intenção de conseguir o desconto no seguro, mas eu acabei não fazendo o seguro com eles. Então, provavelmente eu nem vou desbloquear aí esse cartão Porto Seguro. E você, o que é que você achou do cartão Porto? Já solicitou? Se você quiser solicitar, basta você baixar o aplicativo deles, fazer o cadastro. É muito simples, a aprovação vem aí no outro dia. O meu chegou, acho que com as duas horas mais ou menos que eu fiz o cadastro, a aprovação chegou, aprovou o limite de R$ 500, mas como eu falei, é um cartão que tem muitas exigências e provavelmente eu não vou nem desbloquear, porque é um cartão que pontua um ponto por dólar gasto, uma pontuação muito baixa. Eu tenho cartões melhores, então provavelmente eu não vou nem usar, mas eu achei interessante trazer esse conteúdo aqui para vocês, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus. Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, fiquem com Deus e falou! Tchau! Tchau!